Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Seja bem-vindo de volta com mais uma receitinha de manha E hoje a nossa receita é de uma sobremesa, gente, um mousse de manga, isso mesmo, fica bem cremoso Hum e geladinho, é tudo de bom e vale super a pena vocês estarem conferindo Mas antes se vocês não forem inscritos, já se inscreve no canal, deixa aquele joinha, divulgue com os amigos Não esqueça de estar clicando no sininho para vocês poderem receber todas as notificações Porque sempre estou postando novidade para vocês Então, vamos começar nossa receitinha Bom pessoal, e para começar a nossa receita, nós vamos precisar de uma caixinha de leite condensado Uma caixinha de creme de leite, 300 ml de leite, uma manga grande picada Cinco colheres de sopa de água e um envelope de gelatina incolor Então vamos começar nossa receita, né? Vamos lá! Bom pessoal, e para começar a nossa receita aqui na vasilha Nós vamos colocar um envelope de gelatina incolor De 24 gramas, tá bom? E 5 colheres de sopa de água Vamos dar uma mexida E vamos deixar aqui hidratando por um minutinho, tá bom? E depois voltamos para dar continuidade à nossa receita Bom pessoal, nossa gelatina já hidratou Agora eu vou ligar o fogo E vamos mexer aqui sem deixar ferver Tá vendo pessoal? Até dissolver completamente O importante é não deixar ferver, tá bom? É rapidamente, ó Dissolveu completamente Vamos desligar o fogo E dar continuidade à nossa receita Bom pessoal, e agora no leitificador Vamos bater, né? Nossa sobremesa Então vamos colocar o leite Leite condensado O creme de leite A manga E a nossa gelatina dissolvida Deixei bater bem Agora vamos transferir para a travessa E aqui eu tenho essa travessa De 20 centímetros Então vamos colocar, né? A mistura da nossa sobremesa E olha só pessoal A cremosidade Dessa nossa sobremesa E agora nós vamos levar na geladeira Por umas duas horas Porque tem que ficar bem firme E bem geladinho Depois eu volto Para mostrar o resultado final Bom pessoal Está pronto o nosso mousse Olha que maravilhoso Que ficou esse mousse de manga Agora eu vou pegar um pouco aqui Para vocês verem O resultado bem de pertinho Vamos lá Olha gente Tá bem cremoso E olha E olha só Pessoal O nosso mousse Vou colocar aqui no prato Olha gente Coloquei aqui no prato Olha a cremosidade Desse mousse Ó Gente Hum Que delícia pessoal Um gostinho De quero mais Hum Bom pessoal E essa foi a nossa receitinha De hoje Essa sobremesa De mousse de manga Espero muito Que vocês tenham gostado Porque ficou muito Mas muito gostoso E vale super a pena Mega beijos Fiquem com Deus E até a próxima Tchau 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 Tchau